Alô São Paulo! São Paulo fez pra você! Muito louco, tá todo mundo aqui pessoal! São Paulo tá inteiro aqui hoje! O que você tá achando de tudo isso? Tá uma delícia! Uau! Estamos indo para o centro de São Paulo Hoje é 25 de janeiro de 2020 Hoje São Paulo, a cidade de São Paulo faz 466 anos E eu tô levando o Tchutchuco pra participar de um cortejo Fazendo uma homenagem aos modernistas A época antropofágica da arte e da cultura nacional Então vai ter lá atores famosos representando Oswald de Andrade Mário de Andrade, Tarsilo do Amaral E o Tchutchuco tá ali todo preparado também pra participar desse cortejo Fazendo um couro lá, aumentando esse corpo aí desse cortejo Então acompanha o vídeo Já deixa o like, se inscreva no canal E a gente se vê daqui a pouco Lá no centro de São Paulo Fala galera! Renato Paio aqui no canal do Tchutchuco Vou trazer o Tchutchuco pra comandar essa festa aí com vocês Olá pessoal! Cadê o Renato? Sumiu? Vamo lá que agora o cortejo é com o Tchutchuco Vamo com a gente? Vambora! Olá pessoal, tudo vai começar ali no pátio do colégio Tô meio enrolado aqui com as minhas coisas Mas a gente vai se organizar daqui a pouquinho Venham comigo! Tchutchuco! Recebido já! Tchutchuco! 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 Vamos fazer! Eu acho que eu estou perdido Deixa eu encontrar a galera, eu não sei onde eles estão Ai, ai, será que eu encontro eles? Olha lá, pessoal. Eu estou mais perdido que um palhaço no centro de São Paulo hoje. A minha galera já está por aí. Só que eu não sei onde eu estou. Quer dizer, eu sei onde eu estou, mas eu não sei onde eles estão. Aí eu tenho que encontrar. O pessoal já chegou aqui. Deixa eu perguntar para eles. Olha o acondinho. Estou tudo de azul, cara. Toca aí, mano. Beleza? Você sabe onde é ali pelo padaró? Sabe não? Oi, meu. Olha isso aí. Está meio ressabiado ele. Não é familiar, mas eu de cabeça não lembro, não. Ele é o Heitor ou ele é o Heitor? Ele é o Heitor. Ah, ele é o Heitor. E ele é o? Irmão dele. Bom dia, pessoal. Fica à vontade, tá? Eu vou achar uma galera ali. Vamos embora. Estamos chegando aqui. Nós vamos fazer o nosso primeiro local de trabalho. Já encontrei dois palhaços que me deram uma certa aliviada. O André Schulli. E o meu amigo Kelv. Kelv. Ele é o meu amigo que eu conheci agora. Mas vamos lá. Vamos trabalhar hoje com os palhaços. Agora uma coisa que eu fico inguidinado. Como é que fala? É que colocaram o degrau nessas escadas. Aí a gente tropeica, cai e vem com o outro. E aí faz uma coisa dessas para as pessoas. A gente tem um palhaçada aqui. Esse aqui é Pichuru, cara. Tá filmando, falou? Tô filmando. Esse aqui, a gente fez uma parceria na ACD, vários anos. Esse cara é irmãozão. Aliás, todo mundo aqui é parceiro, né? Esse cara é primeiro. Escrime Lico, Trico, eu e você. E o que é esse cara aqui tem? Um muito na veia. Parece a Liz. Ele é sobrinho. É sobrinha? É o sobrinho. E aí? Vermelho? Tá bom. Vamos lá. É todo mundo aqui. Só um paquinha que não chegou ainda. Tem mais gente, tem mais gente. E aí? E aí, beleza? Manutenção, esse é um palhaço de verdade, mano. Esse cara todo vai estar no YouTube agora, no canal do Tchutchuco. Olha os bastidores, mano. É nóis. É nóis. E aí, Igor ali, o cara é fera. Esse cara aqui é um dos maiores artistas do que ele faz. É só ele que faz o que ele faz, entendeu? Claro que foi que eu faço. É nóis. É. Tem mais pessoas que eu. Não, tá aqui. Chegando. Tem mais palhaço do que gente. Essa aqui é a palhaça mais ardida que existe no planeta. Ardida e da pré-história. Malagueta. E também da pré-história. É nóis isso. É nóis isso. Alô, São Paulo! Feliz aniversário! São Paulo hoje comemorando 466 anos. E eu tô aqui, ó. Igual um palhaço nessa janela. Esperem as pessoas passarem. Claro, vai passar um cortejo aqui maravilhoso. Onde eu vou interagir com essas pessoas. Minha câmera o ama, está lá embaixo. Muitas pessoas já estão me vendo. Bom dia, ó lá as pessoas dando tchau. Interagindo aqui com o palhaço Tchucuco. Fala, meu amigo! É isso aí, pessoal. Hoje é dia de festa. É dia de comemoração. Muitos shows aqui na cidade de São Paulo. E, é claro, palhaço Tchucuco interagindo com as pessoas da janela. Daqui a pouco, tem mais! Tchucuco interagindo com o palhaço Tchucuco interagindo com as pessoas da janela. E aí, o palhaço Tchucuco interagindo com as pessoas da janela. Gente, o Albu tá bombando aqui no centro de São Paulo agora. A galera tá todinha aí, Tchucuco. Fala, Tchucuco! Youtube! É isso aí! Vamos lá! Quero ficar bem à vontade, na verdade Vai barulho! Muito louco! Tá todo mundo aqui, pessoal! São Paulo tá inteiro aqui hoje Agora não deu o cabelo! Tá aí no nariz, meu nariz! Feliz aniversário, São Paulo! Vem! 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 Fiqueu forte, forte, forte! Vem! 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 Estamos indo aqui no meio dessa bubuca Tem muita gente hoje, tá legal, não tá moço? Tá muito legal, muito legal! Tá muito legal aqui essa história toda! Tá gostando, moço, dessa história? Muito da hora, todo mundo aqui hoje! E aí, o que você tá achando de tudo isso? Tudo bem! Tudo bem com o senhor? Maravilhoso! Parabéns! Obrigado! Parabéns São Paulo! Ei! Vambora! Vambora! O que você tá achando de tudo isso? Ei! Tá uma delícia! Uau! Fala aí moço, tá estiloso! Beleza aí? Beleza! Essas são a galera aqui de São Paulo, a galera aqui no centro de São Paulo! Fala aí galera! Aê! Aê! Pessoal tá animado, o pessoal tá animado aqui hoje! Vocês vão estar tudo lá no YouTube, hein pessoal? O canal do Palácio do Tchucco! Aê! 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 Olha, o pessoal me conhece aqui, ó! Aê! Aê! Estão ficando famoso aqui nesse pedaço! Valeu pessoal! Um abraço! E vou estar lá no meu canal depois! Vambora! Vambora! É isso aí pessoal! Aqui hoje estamos todos nós! Olha quanto palastra! tá na frente, ó, tô seguindo essa filha aí, não sei pra onde eles vão, não, olha a bolsa de telefoto, eee, que legal, hein, caralho, tirar foto ali do menino, foi também, o que você tá achando de tudo isso, sensacional, sensacional agora pra você fazer, perca as coisas lá em cima, tá tudo aqui em cima, e aí, 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 que difícil, enfiei meu pé na foça, xixi, espero que não. Alô, pessoal, estamos aqui subindo as escadarias, vamos chegar agora aqui no Teatro Municipal, tô aqui com a minha câmera, eu amo, esse lugar é muito legal, ó, filma uns balões, ó, muitos balões ali pra subir daqui a pouco, pra colorir o céu da cidade de São Paulo, e nós estamos aqui subindo as escadarias, só assim pra gente subir na vida, né, moça, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem tranquilos, estamos chegando aqui no Teatro Municipal, olha que lindo o Teatro Municipal, eu vim, tudo bem, eu tô motorizado, só que a minha não é o Ferrari, é o Ferrari, é o Ferrari, parabéns, o que o senhor tá achando de tudo isso? Maravilhoso, eu amo São Paulo, parabéns São Paulo, mas tá bem bonitão, beijo, felicidade, obrigado, tudo de bom, oi? Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Como você chama? Quem é você? Ela só fala Isabel, acho que ela tá com o repeat link, só fala Isabel? Não. Fala a cabeça dela, mamãe, chama a polícia! Vamos falar, vamos falar, vamos juntar os outros artistas, bom dia, bom dia, vamos juntar os outros artistas, daqui a pouco tem mais histórias daqui dessa grande festa da cidade de São Paulo, 466 anos! Tcheta... E aí Tch dressed! Tcheta... Um, dois, três, populaça, voce! É sóları da querer, tudo o tempo em virtude, tudo o tempo em venha, a vem já você. É sóları da querer, tudo o tempo em rival, tudo o tempo em venha. É sóları da morte, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol. Sim, do São Paulo, São Paulo, São Paulo! . . . . . . Oh, 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 oh. muito louco essa história, quantas pessoas assistiram nosso espetáculo, muita gente está muito legal isso aqui pessoal Tieto Municipal, tá ali Tercira do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, todos os representantes, todos os novais, agora vai rolar uma música, e é isso, é aniversário de São Paulo muito legal, aqui está acontecendo, olha os bonecos gigantes na perna de pau que massa, muito legal, e ali a orquestra está tocando, mas está baixa, eles não me telefonaram está quebrado, o que está acontecendo na naça? está quebrado, quebraram o volume Violi fez parte do movimento antropofágico da semana de arte moderna de 1923 ele se juntava junto com esses modernistas todos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tercira do Amaral e ele tem uma homenagem a ele aqui, uma obra de arte é isso pessoal, aqui Tchutuco também é cultura é nóis aqui nesse seco uau pessoal, olha quanta gente, quantos artistas, dá uma olhada muita gente, muita coisa rolando, muito acontecendo nossa, muito louco, o bichinho está fechando borenga, borenga, borenga olha só, quantas pessoas todos os artistas que estão aqui, estão aqui hoje só quem não está aqui mesmo é isso pessoal Tchutuco, tchutuco, tchutuco que loucura tudo doido eu estou olhando do lado, estou tirado aqui, mas está legal gostei, pode tirar agora todo mundo vai embora, cada um para o seu canto tem que ir embora, já acabou? acabou é isso ai tchutuco e tchutuco esse foi o vídeo de hoje aqui nos 466 anos da cidade de São Paulo eu confesso para vocês que eu estou estou só o cacareca agora porque trabalhei igual um palhaço também hoje mas a programação está muito intensa São Paulo está realmente de parabéns agora está rolando show de skunk, Carol Conká um monte de artistas famosos em Mato Grosso a programação gigantesca eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixe o curtir, se inscreva no canal ative o sininho das notificações toda semana é vídeo novo aqui no canal beleza? esse foi o show do o show não, o vídeo do palhaço tchutuco de hoje, valeu pessoal tchau